futebol e cada um tentar a vitória. Muito bem, a palavra de grandes craques, o cenário todo ele pronto para um grande espetáculo, você já percebeu na sua imagem, que você terá todos os detalhes, mas todos os detalhes deste grande encontro, olha aí, olha um detalhe aí, Flamengo e Atlético Mineiro, e que detalhe, Gerson conversando com vocês, boa tarde Gerson, que clima de euforia, né? Exatamente Luciano, boa tarde, boa tarde amigos, o clima é de euforia, e é um detalhe muito simples, Reinaldo, Cerezo, Zico e outros grandes jogadores, Chicão, por exemplo, que já passou pela seleção brasileira, esse Heleno, meio campista, excelente, então é um jogo que a gente não pode dizer nada, tem que assistir com a maior tranquilidade, porque são dois grandes times, e eu acho que vai pintar jogada aí, grandes jogadas adoidadas. Bem, o pontapé inicial foi da equipe do Atlético Mineiro que você já viu, joga à direita do seu vídeo. Está aí o lateral esquerdo da representação do Flamengo, Moser, Zico tocando na bola pela primeira vez. E a falta marcada pelo árbitro de São Paulo, Márcio Campos Salles, aí está o túnel do Flamengo. Você viu ali, a primeira figura, o Domingos Bosco. Heleno, Chicão orientava, Osmar, Flamengo todo retraído. tentando pela direita, era a vez de Frazão, disputou Heleno, ganhava a poste de bola, o jogador do Flamengo preferiu paralisar, marcar a falta. Zico Nunes já se mandou, lançamento é para ele, houve falta fora do lance do jogador Silvestre. Houve a falta de Silvestre, apanha bem Márcio Campos Salles. Um minuto, oito segundos, vamos acompanhar também os jogos, mais importantes desta rodada. São Paulo vai jogando com o Grêmio, Porto Alegrense, hoje de manhã, a portuguesa empatou com o Fluminense, dois a dois. Sai com a bola dominada, para a equipe do Atlético Mineiro, Jorge Valença. Edson. O arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Torpetação para Moza. Levantando até Nunes, vem na ponta direita, o jogador Lino. Éder. Empurrado pelo Carlos Alberto, Márcio Campos Salles marcou. São os primeiros movimentos, dois minutos. Cobrança para a Edson. Virando Jorge Valença. Heleno. Toninho Cerezo se movimenta no campo de ataque. Nunes apertava a marcação. É um jogo muito preso. Heleno Frazão. Na vão Moser. Ainda Frazão. Saiu o cruzamento. Bola dividida pela linha de fundo, mas dividida no seguinte aspecto. Alguém botou ao pé, ficou caracterizado o escanteio que é do Atlético Mineiro. O Éder sai da ponta esquerda, vai para a ponta direita. Toda vez que o Éder cobra escanteio da ponta direita, é um sufoco danado para quem quer que seja. Saiu a cobrança para a Éder. Bateu fechado, perigoso. Sempre perigoso. Tentativa com Toninho Cerezo. Recuando. Jorge Valença. Saiu o Moser. Vai aparecer Osmar. Com ele batendo de primeira. Jogador Orlando. E o Reinaldo é derrubado. Foi derrubado o Reinaldo. Cobrança para a equipe do Atlético Mineiro aí pela meia-direita da campo de ataque. É uma transmissão da Globo para você. Vai para a cobrança aí com a perna direita. Jogador Orlando. Deixou para o Éder. Levantou para Toninho Cerezo. Olha o toque de cabeça. Boa defesa do goleiro Raul. E o Raul está cansado de avisar que não pode deixar sozinho o homem subir para a cabeça. Está aí o Raul. O arremesso lateral para a equipe do Atlético. Jorge Valença. Éder. Está atravessando uma fase incrível. Lino. Andrade. Apertava a marcação Reinaldo. Saiadilho. Nunes fica no comando indicando a posição para a subida do quarto-sagueiro marinho. Lado esquerdo está Moser. Nunes. Foi falta. O treinador Modesto Bria tem no banco do Flamengo essa tarde o goleiro Cantarelli, o zagueiro Júlio César, o meio de campo Vitor e os atacantes Peu e Carlos Henrique. Tentava Andrade. Adilho. Chega até Zico. Esboçou uma boa jogada. Lino. Zico. Tinha muita gente do Atlético. Ganha a frazão. O Nunes está caído. Orlando. Osmar. Virando para Jorge Valença tem Éder. Éder. É o lateral esquerdo se projetando. Evitou bem a saída. Reinaldo. Luiz Pereira ganhou a primeira. Você viu o Nunes aí no gramado. Jorge Valença. Boa bola para o Reinaldo. Boa bola. Vamos acompanhar com muita atenção. Reinaldo contra dois. Ainda Reinaldo. Que finta. Que finta. Mas ele é o homem que finta no espaço menor possível. Éder. Vai bem Éder. Olha o cruzamento. Tirou Luiz Pereira. É um sufoco ali para o Flamengo. Danado. Danado. Vai desgarrando Adílio. Bom lançamento na direita para Carlos Alberto. Resta saber se chega. Chegou. Vai da Carlos Alberto. Adílio. Boa volta. Armou a jogada. Olha o golpintando. Olha o golpintando. Não tem mais goleiro mas não tem mais ângulo também. Pintou de um lado 30 segundos do outro. É assim. Luciano. Isso é muito importante. Você disse pintou de um lado e de outro. Com Reinaldo de um lado e Zico do outro. São jogadores que pensam 3 segundos na frente de todo mundo. Por isso essas principais jogadas. Esses lances assim desesperados é para a defesa. Porque o cara quando vai imaginar o negócio já aconteceu exatamente porque o jogador pensa 2, 3 segundos na frente de todo mundo. Agora é preciso uma correção nessa defesa do Flamengo principalmente aqui do lado direito onde o Tuninho Cerezo se projeta. Aquela cabeçada passada uma defesa muito boa do Raul exatamente porque o lateral Carlos Alberto está muito preocupado com o ponteiro esquerdo do Éder que não é para menos não. Esporte é dedicação 81 o ano do esporte na Globo. Bem, a partida paralisada nós vamos dar dois resultados para vocês. Primeiro o Brasil empatou com a Bolívia 1 a 1 hoje em Quito na final do torneio de juniors e depois o Uruguai goleou a Argentina por 4 tentos 1 a 1 está certo que esse 1 a 1 não agrada a nós brasileiros mas de qualquer forma o Brasil cumpre uma excelente campanha e se classifica para o Mundial de Juniors que será disputado na Austrália fica com o segundo lugar do torneio uma seleção que talvez não tenha dado tanta sorte porque jogou paralelamente as eliminatórias da Copa do Mundo mas conseguiu o lugar daí o Éder portanto o Brasil disputa o Mundial junto com o Uruguai e a Argentina tem que disputar a vaga ainda com Israel Argentina que foi campeã Mundial há 2 anos atrás e os parabéns também para o treinador Antoninho treinador que vem batalhando há muito tempo e com esse dor profundo dessa garotada cobrando o Éder tirou o Marinho Nunes Edson se quiser o Nunes de novo não quis pode se complicar ainda Edson não deu outra coisa Frazão desviou Luciano me permite fora do vídeo Osmar e Nunes trocando pontapés e carícias né melhor assim daqui a pouco vai dar grilo aquilo ali porque inclusive o Bandeira já observou isso Cruzolino Osmar tirou Frazão Heleno lateral direito Orlando é uma temperatura de 30 graus aqui no Rio de Janeiro mas a umidade relativa do Éder está na base de 90% então o calor parece que está na base de 60 graus Osmar Jorge Valença tem colocado Chicão Chicão mais fala mais orienta do que joga Silvestre olha o detalhe da bola Cerezo Silvestre foi na antecipação dominando bem para a equipe do Flamengo Carlos Alberto mas a sobra é de Heleno Reinaldo Marinho não foi na ginga do Reinaldo não Nunes no comando é só lançar olha o Chicão olha o Chicão pegou o ponto esquerda Edson sem bola cartão amarelo para o Chicão você sabe eu imagino eu já estive conversando com o Chicão ele faz isso ele fica no desespero agora ele estava no desespero porque o Heleno estava na frente o Silvestre atacou e perdeu a bola na intermediária o Heleno estava na frente e o Tuninho e o Cerezo muito mais Chicão está sozinho contra a 3 ele tem que pegar o que tiver na frente ele está certo tem que parar o lance e a falta agora é cometida pelo jogador Moser derrubando o lateral direito Orlando do Atlético Mineiro o esporte é dedicação 81 ano do esporte na Globo lançamento executado por Silvestre Toninho o Cerezo dominando lá vai Cerezo é que o Moser é alto cabeceou bem Edson Moser 0 a 0 Zico lá vai Zico ganhou o lance vai Zico Lunes saiu impedido saiu um pouco antes o Bandeira marcou em cima Sérgio Pertagnoli saiu um pouquinho antes nesta semana você terá muitas atrações o esporte espetacular no sábado na nova fase com transmissões diretas trazendo neste sábado boxe sensacional de São Paulo depois teremos Brasil e Chile para você Reinaldo olha a troca de pé do Reinaldo uma troca de pé maravilhosa Luiz Pereira bem ganha os aplausos também Lino Adilho Luiz Pereira tem colocado Zico pela meia esquerda procura se aprofundar Andrade Luiz Pereira não percebeu Adilho Andrade recuperação de Toninho Cerezo para o Atlético bola limpa para Amarinho três desfalques no Flamengo esta tarde o lateral Leandro lateral direito que sofreu um acidente em Cabo Frio no sábado de Carnaval e continua internado lá Júnior que não renovou seu contrato e Tita com uma torção no joelho direito que preocupa inclusive para a seleção para o treinador é coisa que eu não não compreendo Ricardo é como é que um titular da seleção brasileira e titular do seu time tem essa cangancha toda para renovar o contrato não sei não interessa quanto está pedindo interessa é que é um bom jogador é um cobra um dos cobras da seleção então vai esquentar a cabeça do jogador tanto no clube quanto na seleção porque o cara vai ficar como? em que situação? todo mundo de contrato renovado e ele sem contrato inclusive jogando a base de seguro vai ser vai acontecer isso na seleção ele ganha 250 mil cruzeiros por mês pediu 750 mil para renovar o Flamengo ofereceu apenas 500 mil o jogador tem direito de pedir o contrato é uma coisa muito pessoal mas eu acho que vale é um grande jogador vai a cobrança de falta para a equipe do Flamengo um bom momento nesta partida 12 minutos 13 agora a marca dos 13 Barreira Zico olhou bateu mal bateu mal Marinho Edson e a bola colocada pela linha de lado arremesso lateral para a equipe do Flamengo Moser jogando com o Marinho Adilho vai bem Andrade vai bem Andrade no bate e rebate ganhou mas ele preparava o pé esquerdo a bola foi desviada pela linha de fundo o escantanha do Flamengo pela ponta esquerda e a cobrança para o próprio Edson e Luiz Pereira foi para a área do Atlético chegou lá só que do jeito que o Edson bateu foi perda de tempo gastou energia a toa Luiz Pereira bola não sai da grande área portanto tem que voltar goleiro Luiz Eduardo que está substituindo ao titular João Leite que está machucado Jorge Valença Chicão Silvestre e Cerezo se quiser o Orlando sai como ponteiro Frazão estava na meia o médico do Atlético manda o goleiro do Atlete Luiz Eduardo cair para ser atendido Éder descida de Carlos Alberto para Nunes puxou ganhou de um lado do outro olha o bate e rebate Nunes olha a sobra Luiz Eduardo que confusão que confusão finalmente acho que ele não vai precisar cair para ser atendido não o choque ele finalmente tem que ser atendido há um desespero no banco do Atlético eles querem que o Luiz Eduardo faça qualquer coisa para parar o jogo o Atlético está com problema para o gol porque o titular João Leite machucado o primeiro reserva Celso machucado e está na reserva e o Pereira um goleiro do Júnior o Atlético trouxe as pressas se o Luiz Eduardo tiver que sair vai entrar aí o garoto número 15 com a sua inexperiência toda e no banco do Atlético além do Pereira número 16 tem o Marcos Vinícius número 12 Renato 13 Fernando Roberto 14 e Chico Espina número 15 esporte e disciplina 81 o ano do esporte na Globo vem partida paralisada 16 minutos do primeiro tempo uma análise do Gerson nesse 0 a 0 Luciano é um jogo equilibrado taticamente os dois times estão parecidos porque tem o Reinaldo na frente pelo Atlético e o Tuninho Cerezo se metendo e pelo lado do Flamengo nós temos o Nunes na frente nós não né o Flamengo lógico tem o Nunes na frente e um pouquinho do Zico eu estou estranhando o Zico o Zico está mais atrás quer dizer mais na intermediária do que propriamente dentro da área deixando para o Adílio essa função de intermediária para dentro da área do time do Atlético eu acho que a coisa tinha que ser ao contrário deixar o Adílio trabalhando na intermediária e o Zico para preocupar exatamente para fazer o que o Reinaldo está fazendo porque é uma preocupação constante com esses dois jogadores inclusive aqui na na defesa do Flamengo marca mal porque às vezes o time do Flamengo vai à frente o Luiz Pereira abre na lateral direita pegando o Éder fica sozinho o Marinho junto com o Reinaldo e a presença de um homem desse por exemplo o Toninho Cerezo ou o próprio Heleno se entrar na área do Flamengo vai pegar dois contra um um defensor do Flamengo é arriscado é coisa que não está acontecendo pelo menos até agora na defesa do Flamengo exatamente porque o Chicão está um pouco mais plantado o Chicão está perrando terrivelmente para que o Heleno e o Cerezo dê uma colher de chá no meio do campo exatamente para a retaguarda no caso Osmar e Silvestre não terem que sair porque do contrário complica a coisa toda e o agilidade e a velocidade do Nunes complica lá atrás se pegar pau a pau a batida ficou paralisada dois minutos estamos com 18 zero para o Flamengo zero para o Atlético Mineiro Orlando em diagonal com Heleno Éder voltou um pouquinho para receber lançamento para o Toninho Cerezo pela meia vai Luiz Pereira para a cobertura Cerezo ganhou de Luiz Pereira olha o cruzamento para a chegada de Reinaldo poderia ser Frazão Heleno Reinaldo reclamando ali que foi empurrado reclamou muito ali com Márcio Campos Salles está aí o bandeira Sérgio Bertagnoli no Morumbi em São Paulo dois para o São Paulo zero para o Grêmio o Carlos Alberto Silva estava dizendo que estaria com o time completo hoje está provando dois a zero Jorge Valença esse time do Grêmio está em uma fase que não é fácil você viu ali o Raul gritando o tempo todo vamos marcar vamos marcar Reinaldo nossa agora Luiz Pereira nessa hora tem que pensar o seguinte está certo é difícil mas esse é o centroavante da seleção brasileira custou tanto para se recuperar sabe é um gênio sabe tudo de bola deixa toma finta tudo bem dá um tapinha nas coisas diz aí garoto vamos lá contra o Chile vamos com a Espanha aqui no campo não tem nada disso cabeça fria só nossa aqui Luiz Pereira levou o amarelo e aí aí eu ganho a pão né Luciano a coisa fica feia realmente Cerezo Reinaldo mas ele não tem medo não Galos Alberto Andrade Marinho Moser bem Osmar é que o Adil matou mal também Toninho Cerezo esperando a fuga de Reinaldo que bola para o Reinaldo que jogada por cobertura que azar levou outra vez perde o gol Reinaldo agora é impressionante a agilidade que ele teve Cerezo olhou ele precou ele não vai fugir de repente ele saiu quanto saiu tchau zero para o Flamengo zero para o Atlético que jogada Cerezo Exato nós vamos cair exatamente naquilo que eu falei ainda há pouco pensa três segundos na frente de todo mundo e não é difícil não é difícil lançar para um jogador desse ele faz tudo quer dizer você só vai tocar a bola e você vê que o Luiz Pereira ficou no meio do caminho exatamente porque quando o Luiz Pereira pensou ele já tinha feito a jogada é esse que é o problema difícil Edson arriscando Luiz Eduardo evidentemente que o futebol brasileiro começa a passar voltar a ter grandes jogadores futebol bonito aberto altamente técnico entusiasma qualquer um Osmar 20 minutos e 30 lançamento para o Heleno Raul pediu recebeu lançamento até Carlos Alberto olha o lançamento que lançamento cumprido olha o lançamento que eu falei eu cumprido é o Raul está chamando a atenção em função do lançamento que estão nas costas do zagueiro Lino vem Andrade Adílio Carlos Alberto dois contra um terceiro ficou agora tem gente sobrando do Flamengo Adílio mal no cruzamento desperdício uma boa jogada Esporte e Saúde 81 é o ano do esporte na Globo lateralmente sai jogando Atlético Chicão Posmar mal bola de graça para a retaguarda do Flamengo apesar da pressão do Atlético parece que as improvisações que o treinador Modesto queria ter na direita com o Lino e na esquerda com o Bozo estão dando certo não é isso Bredo? o garoto está se portando muito bem e vai melhorar mais ainda Toninho Cerezo Reinaldo tudo pode acontecer até um calcanhar que o Cerezo não esperava Heleno Chicão lá vai Heleno Edson o Cico aventura para o zagueiro lateral direito o Carlos Alberto que vai subindo aí no Carlos Alberto Toninho Cerezo agora tem o seguinte o Éder está na ponte esquerda livre, livre Éder boa bola para o Heleno ninguém marcou ele desceu com a bola dominada impressão de falta do Lino Luiz Pereira Adilho Zico na meia direita na meia esquerda Lino vai para Mose chegou Osmar virando rapidamente e agora ganhou complica-se a retaguarda Frazão é veloz vai marcar falta Márcio Campos Salles na entrada da grande área que favorece a equipe do Atlético Mineiro uma grande oportunidade para o Éder e a jogada do ponteiro direito Frazão teria que ser para o Reinaldo já que a cobertura saia em direção ao Frazão ao ponteiro direito teria que tocar para o Reinaldo o Reinaldo entraria sozinho Procópio que tal te parece dessa partida? Muito boa a partida no nível técnico eu acho muito bom o público está gostando até que lá mesmo por aqui para ofensivas e como tal estão oferecendo um bom espetáculo e deixando a que não tem a bola preocupada e desatenta e o Reinaldo desequilibrando Reinaldo e o Zico também e o Adil e todos eles lá vai o Éder lá vai Éder para a cobrança está dizendo que a barreira está fora do local está pedido para o Márcio Campos Salles contar os 10 passos tem dois jogadores na frente por cobertura Éder GOOOOOOOL do Atlético Mineiro o Éder cobrando com uma precisão impressionante impressionante e não foi aquela pancada dele não ele tomou dois passos da bola estava reclamando da barreira sei lá eu ser psicológico ou não olha a torcida do Atlético vibrando no Maracanã e o Éder inaugura de forma maravilhosa o marcador 1 a 0 Atlético 25 do primeiro tempo e o detalhe Luciano o seguinte na hora que o Éder correu e tocou na bola o Procopio do meu lado dizia é gol uma saída do Flamengo Luciano você disse que aquela aquela como se diz na gíria do futebol aquela catimba que o Éder estava fazendo isso acontece isso acontece às vezes quando quando a jogada olha aí Luciano tentativa de Zico Edson está aí o Flamengo pressionando procurando gol de empate Moser agora tem um detalhe pode sair um ótimo contra-ataque vamos acompanhar com muita atenção lá vai o Frazão o Frazão corre o Edson atrás dele ainda o Frazão chamando Orlando Heleno Reinaldo Heleno 1 a 0 o Atlético Mineiro em pleno Maracanã então eu dizia isso acontece o jogador fica fazendo aquela serinha aquele aquele negócio de Boi Maria e tal quando todo mundo está pensando uma coisa que é a barreira vai pra lá vem pra cá e o goleiro também está atento à barreira aí vem o toque e sabe bater na bola conhece tudo o Éder e por isso meteu o gol e um gol que a gente é difícil da gente ver um gol assim que é um gol você tem que bater exatamente naquele lugar porque do contrário não entra é impressionante lá vai Nunes tentativa do Flamengo o Zico chegando o Lino também passou por todo mundo Éder chamou o goleiro o goleiro Pereira reserva do Luiz Eduardo deve entrar a qualquer momento no time do Atlético mas não está demorando muito ele já está desaquecendo no banco de reservas é e vai entrar num jogo de tamanha responsabilidade como esse e com o Atlético na frente está ele aí até um pouco fora do grupo fazendo uma ginástica nossa vez de Jorge Valença de arraimeço lateral para a equipe do Flamengo não chega a sair não Carlos Alberto Luiz Pereira Adilho Carimbou o Heleno Éder Reinaldo vai fugir pelo miolo ele prefere a combinação com Heleno que tira Luiz Pereira da grande área Reinaldo vai sozinho Cerezo também sozinho dois na marcação marcou empurrão de Toninho Cerezo sobre os jogadores do Flamengo O doutor Marcelo médico do Atlético chamou o enfermeiro aqui do estádio do Maracanã e pediu a ele que no intervalo fizesse uma radiografia da mão do goleiro Luiz Eduardo que ele está achando que há uma fratura Agora tem um detalhe você está achando tudo isso ele continua no gol é um risco tremendo que corre o Atlético e o próprio jogador O jogador não quis sair o doutor Marcelo tentou tirá-lo naquela hora que ele estava caído ele não quis sair pediu para esperar um pouco mais talvez desconfiando da inexperiência do menino Pereira que não é tão menino assim tem 22 anos Certo mas se tem suspeita de fratura ele tem que sair até amarrado no peito porque é como o Luciano disse é uma coisa que vai arriscar muita coisa por causa de um jogador está certo o outro é inexperiente tudo bem mas está em perfeito estado Depois que o João Leite ficou no Banco do Brasil no jogo contra a Venezuela com a mão quebrada tudo pode esperar Carlos Alberto Aí o Flamengo Mose lançou mal o Zico Chicão estava atento a tudo dominou bem Osmar falta falta marca a falta Márcio Campos Salles é uma boa oportunidade se o Éder bater um de um lado de forma maravilhosa o Zico pode bater do outro também é que o Zico está numa fase até depois eu gostaria de conversar com o Géssio no intervalo é claro para saber se está na carreira dele já teve uma fase assim tudo que o Zico faz dá errado ele mesmo diz isso daí a barreira do Atlético cobrindo o canto direito boa oportunidade para o Zico se ele estivesse na forma a gente diria o seguinte é meio gol tiro de meta mas tem gente também Luciano que a fase ruim é sempre tem esse detalhe o Zico está certo atravessa às vezes atravessa uma fase não é ruim é uma fase sei lá diferente daquilo que ele está acostumado a fazer agora é um jogador que preocupa mesmo numa fase má vamos admitir essa fase ele preocupa porque de repente pode voltar a fase boa e aí como é que faz aí para segurar é uma batalha Luiz Pereira Andrade Luiz Pereira bom toque de calcanhar bom toque do Zico grande bola Adílio Zico fechou para receber Nunes olha o gol do Flamengo olha o gol de empate gol Nunes tem que pular muito vibrar muito Nunes um para o Flamengo um para o Atlético Mineiro no Maracanã o Zico foi pelo meio preocupando toda a retaguarda o Nunes recebeu na meia puxou a defesa toda e bateu com muita violência indefensável um Flamengo Nunes um Atlético Mineiro é dela 30 minutos do primeiro tempo décimo segundo gol de Nunes nessa taça de ouro e o detalhe é que o Gerson acabava de dizer que craque é craque ele deu de calcanhar e já saiu na frente e preocupou toda a defesa do Atlético exatamente essa jogada do meio do campo uma jogada rápida de calcanhar pegou o Adílio agora eu achei um erro na defesa do Atlético o Osmar olhou pro Bandeira e parou na jogada deixando o Nunes entrar o Nunes estava do lado dele como ele não conseguiu cortar o lance ele parou quer dizer prejudicou toda a sua defesa e o Nunes entrou pela meia esquerda quase no pico da pequena área e chutou quer dizer o erro maior não foi no meio do campo e sim do Osmar que parou lá dentro da área tinha que seguir atrás da jogada um a um no grande clássico do futebol brasileiro aqui no Maracanã Lino e ali com Carlos Alberto Silvestre sai na cobertura pode lançar o Éder Luiz Pereira passou e a bola tocou no jogador do Flamengo portanto arremesso lateral para a equipe do Atlético Mineiro e a torcida do Flamengo aqui do lado direito está tentando invadir ali onde estão os policiais para passar para a torcida do Atlético e aí saiu uma briga olha lá os policiais conversando dos torcedores do Flamengo lançamento de Éder Luiz Pereira ganhou Andrade já ligou no campo de ataque rapidamente para o Nunes Osmar e o goleiro Luiz Eduardo faltando apenas 13 minutos para terminar o primeiro tempo exatamente a confusão é aí não tem que passar nada para o lado de lá deixa a torcer à vontade Reinaldo ele e Marinho já vai Reinaldo já ficou Marinho já ficou o Frasão estava muito fechado chegou Orlando bate forte olha o perigo apenas cruzou afastou de cabeça bem Andrade Jorge Valença chapéu ainda Jorge Valença Brasão tem pressão que a bola ia sair ou saiu porque o Raul já tinha dito o seguinte deixa já tinha saído exatamente o policiamento está agindo efetivamente no Maracanã aquele radinho ali sem fio se comunica com todo mundo que está ali na arquibancada Esporte é dedicação 81 o ano do Esporte na Globo lançamento fora da grande área de Luiz Pereira para o jogador Adílio Mozer Orlando Frazão Orlando é uma descida em velocidade em um toque só praticamente agora que o Frazão prendeu um pouquinho Reinaldo pediu pelo comando o lançamento é para ele Raul boa antecipação de Raul está aí para Lino Nunes Silvestre cortou Chicão Cerezo procura uma orientação ainda Torinho Cerezo vai para a fuga Jorge Valença ele com Éder levou vantagem Carlos Alberto discutindo com Éder é que o Carlos Alberto está dando ali no tornozeiro já deu duas no Éder agora acertou Jorge Valença Silvestre e há muito tempo e o Éder já ameaçou agora vai receber o cartão amarelo cartão amarelo para o Éder o Éder a única coisa que o Éder precisa aprender acho que ainda no futebol é o seguinte ter calma ter calma porque o lance estava ali o Éder está reclamando está vendo mostrou mas o jogo está em andamento não adianta ele ficar falando com o Márcio Campos que deu ou não que deu olha o Flamengo Nunes fugiu melhor o lateral esquerdo Jorge Valença mas a recuperação é de Edson daí para Nunes se passar tem o Lino Lino ganha Silvestre Éder vai para cima do Carlos Alberto bom lançamento para o Toninho Cerezo Reinaldo fugiu é para ele chegou na bola agora foi na bola perfeito Marinho 35 faltando 10 Silvestre e o Samba Herredo da Portela solto na quimacada Nunes fica até mais bonito o futebol Mose Adilho o Edson já estava impedido o bandeira marcou leva vantagem o Atlético Mineiro Andrade Adilho Marinho Mose dividindo o volando o arremesso lateral para a equipe do Flamengo o esporte é disciplina 81 é o ano da Globo no esporte bom lançamento para Edson só que ele adiantou demais e acabou saindo não não tiro de meta sim quem deve estar muito satisfeito com esse couro é o Zagueiro Osmar do Atlético portelense fanático que inclusive desfilou pela escola são as informações de Ricardo Menezes Raul Quadros procurando acrescentar você que está em casa observando esse show de imagem essa transmissão de Flamengo 1 Atlético Mineiro 1 Chicão Heleno Orlando Reinaldo pela meia direita Cerezo saia para a cobertura chega Zico domina Luiz Pereira vai se mandar para o campo de ataque foi embora Luiz Pereira que nem no jogo Paulistas e Cariocas Zico Lino Adílio perdeu uma bola dessa aí complica Reinaldo estava impedindo estava impedindo quase que não estava mas estava se ele não sai o bandeira amarela o Darcio Pereira não daria impedimento e ia complicar demais para o Flamengo porque além dessa complicação toda você falava aí um minuto antes ou um segundo antes da entrada do Luiz Pereira é o que eu estou dizendo abre demais aqui atrás ficando pau a pau se o Reinaldo não saísse antes a coisa ia ficar feia Edson Moser sete minutos para terminar o primeiro tempo Zico boa bola Andrade bateu para o gol mal Esporte a saúde 81 o ano do esporte na Globo Luciano essa bola que o Andrade chutou agora o Zico reclamou isso é até um erro no time do Flamengo o homem que vem de trás como no time do próprio Atlético também mas o Atlético faz melhor o homem que vem de trás tem preferência para receber a bola ele toca a bola esse homem que vai receber a bola é uma parede é uma tabela domina e o homem que tocou a bola que vem de trás tem preferência para receber e o Zico estava livre dentro da meia lua da grande área e não recebeu a bola começa tudo de novo o Atlético o lançamento foi de Luiz Eduardo Jorge Valença Heleno com Silvestre Heleno Reinaldo Éder tinta curta começa a boa jogada Éder Luiz Pereira chegou na hora certa vai descendo Luiz Pereira Lino Andrade Luiz Pereira Moser Lino Heleno pega a perna do Zico marcou a falta não está valendo não 5 minutos para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã com o placar igual 1 Flamengo Nunes 1 Atlético Mineiro gol de Éder vai bater da intermediária Nunes mas saiu uma bomba uma bomba do Nunes e o goleiro com a mão já com problema está sentindo dificilmente deve retornar para o segundo tempo o goleiro Luiz Eduardo procura um aquecimento maior põe a mão no pulso é no pulso Frazão desce bem Frazão olha a liberdade Luiz Pereira Frazão Moser com arremesso lateral o bandeira dá para o Flamengo Luiz Pereira Luiz Pereira Adílio Moser Éder vai apertar Luiz Pereira Reinaldo Reinaldo aperta do outro lado vai ficar difícil para sair jogando já já lançamento de Moser A volta do Flamengo na ponta esquerda Dr. Marcelo médico do Atlético confirma que vai radiografar a mão do goleiro Luiz Eduardo é mão mesmo Moser com Zico daí Bradílio Nunes deu certo ainda com o Lino bateu para o gol fácil, fácil ele não tem condição de pegar na bola Silvestre Luciano essa eu não entendo isso essa defesa do Atlético como reclama de impedimento ele tem que marcar primeiro o impedimento vem depois Éder Reinaldo fugindo Éder para Reinaldo tocou ainda mas quem tocou acho que foi o jogador do Flamengo é esse canteio para o Atlético Mineiro houve o desvio o último a tocar foi Marinho perfeito Marinho que acompanhar o lance não toca o Reinaldo toca só que a direção é na outra cobrança para Éder o já sabe que ele bate fechado Heleno Edson 43 minutos o Flamengo pode iniciar um bom contra-ataque podia né Orlando Éder levantando para Toninho Cerezo Carlos Alberto Luiz Pereira Lino Luiz Pereira Andrade Zico vem Edson cruzamento seria para Nunes nem para Nunes nem para Lino o Lino que conseguiu ganhou Chicão esporte a dedicação 81 o ano do esporte na Globo recebe falta o centroavante Reinaldo cobrança para Heleno vai terminar o primeiro tempo no Maracanã com o placar de 1 a 1 Chicão Posso Mara Toninho Cerezo deixou passar Frazão Cerezo acompanha atentamente a transmissão pelo rádio Frazão Cerezo Orlando Raul toca na bola ainda o goleiro Raul escanteio do Atlético Mineiro quase quase desempata no finalzinho do primeiro tempo quase cobrança para Éder todo o time do Atlético vai lá para a grande área 45 minutos 20 segundos autorizou Márcio Campos Salles lançamento fechado Raul Se bem que o Márcio pode descontar dois minutos sair da contusão no goleiro Edson Nunes Está aí o Flamengo chegando nesse final de primeiro tempo também com perigo Osmar Nunes Chegando ao meio de campo agora Adílio Carlos Alberto vai tentar para a grande área conseguindo lá com Nunes Osmar Orlando realmente desconta Márcio Campos Salles 46 e 20 Éder lançou para Toninho Cerezo Éder não pegou mas quem pegou foi Chicão lançamento de Éder para Reinaldo ganha Marinho Luiz Pereira 47 1 a 1 Lino Azico Andrade A recuperação de Heleno deixando a bola sair e o Atlético ganhando o tiro de meta Agora parece que desconta demais 47 minutos e 20 segundos Olhou mais uma vez e apitou fim do primeiro tempo Mas aos pouquinhos a gente vai entrando no ritmo e vai conseguindo jogar bem ou então razoavelmente Procópio você vem agora com um goleiro que é do Júnior tem 19 anos te preocupa isso Procópio? Olha sinceramente não porque eu tenho confiança já que ele veio na delegação porque nós temos confiança nele eu espero que ele possa se superar porque realmente é difícil jogar a partir desse momento mas ele vai dar tudo certo para isso se Deus quiser e aproveitando o Flamengo não mudou nada é isso que eu ia dizer aproveitando para dizer que o Atlético mudou sim entrou o goleiro reserva Pereira no lugar de Luiz Eduardo muito bem o Pereira que tem uma difícil missão jogo 1x1 para início da partida aí o Flamengo Nunes Andrade Lino cruzamento para o Nunes guardou posição o goleiro não se atreveu a sair não Brazão e ele fala também com a retaguarda isso que a gente quer dizer Jorge Velence lançamento de Éder o arreio é sulateral para a equipe do Atlético Mineiro nesse momento o goleiro Luiz Eduardo está sendo radiografado aqui no estádio do Maracanã devolução para Éder Cerezo falta lembrando que em São Paulo São Paulo ganha de 3x0 no Grêmio e 3 gols de Serginho 3 gols uma partida só Heleno Reinaldo Jorge Valença Heleno lá vai Reinaldo deixou para o Éder pegou mão na bola tiro de meta para a equipe do Flamengo estamos com 1 minuto 25 segundos do segundo tempo detalhe do Raul ajeitando aí para a cobrança do tiro de meta Luiz Pereira neste sábado você já sabe direto de Ribeirão Preto Brasil e Chile você terá esporte a partir das 3 horas da tarde Luiz Pereira Jorge Valença Heleno Cerezo foi boa jogada do Carlos Alberto muito boa Zico mais pela direita virando para Nunes Frazão Poço Mar Éder outra vez ficou mas ganhou o lance o Atlético Mineiro Cerezo Frazão olha o Reinaldo Raul sai bem rapidamente o Flamengo vai se organizando Zico foge Nunes no comando Cosmar e o Bandeira dá arremesso lateral para a equipe do Flamengo antes o Márcio Camposal está fazendo sinal ali que houve um empurrão portanto a bola no chão olha aí João uma indecisão lá do Márcio do Bandeira o Bandeira é o Darcio Pereira arremesso lateral 7 milhões 542 mil 450 cruzeiros a renda dessa tarde boa renda lançamento na ponta direita Lino Carlos Alberto agora falta público pagante 51 mil 389 espectadores esse é o Pereira gritando com a retaguarda do Atlético Mineiro o Éder e o Carlos Alberto você ouviu a declaração do Carlos Alberto quando deixava o finalzinho do primeiro tempo já sentiu que ele não vai amaciar com o Éder não cruzamento de Carlos Alberto Zico Frazão de qualquer jeito Bosmar no duelo Éder e Carlos Alberto tem uma preocupação extra do Éder que foi ameaçado não jogar essa partida com a inchação no pé melhorou está jogando e diz que vai para a seleção bom Chicão Reinaldo coisa difícil de acontecer ele entre 3 jogadores ainda Reinaldo presenteou Adilho o Andrade se meteu ali olha o Adilho fugindo ganhou de Osmar voltou Silvestre pegaram o ponteiro direito o Lino no meio daquela confusão toda Carlos Alberto Nunes sai bem o goleiro Pereira quem pegou foi o Silvestre veio aqui na intermediária e deu no Lino tanto é que foi advertido pelo juiz Chicão Toninho Cerezo vai embora Toninho Cerezo com esse campo todo é o que ele gosta ele gosta de espaço para correr Reinaldo já se mexeu Cerezo o levou adiantou demais é o que falta às vezes ao Cerezo para ser perfeito Dr. Marcelo Nosso o que houve com o goleiro Luiz Eduardo? uma fratura na mão esquerda realmente após uma pancada na mão de jogada aos 15 minutos mas eu suspeitava mas ele preferiu continuar e agora nós tivemos de retirar isso não é ruim não doutor ele continuar com a mão fraturada? não é muito bom não mas ele fez isso em favor do que goleiro que era juvenil ele então se obrigou a fazer isso Luciano dentro dessa jogada vale a pena a gente pensar um pouquinho a movimentação do Reinaldo tirando totalmente o Luiz Pereira da jogada é que o Cerezo adiantou demais a bola e o Marinho deu tempo de chegar mas a movimentação do Reinaldo deixou o Luiz Pereira assim a ver navios há muito tempo laçando o Pereira Chicão Rolando Chicão trazou na fogueira o Pereira tem que sair teve que dar um bico na bola não tinha jeito Heleno Chicão dividiu duas vezes ganhou as duas Orlando Frazão descendo pela ponta direita no comando vai Reinaldo Orlando passou impedido marcou a bandeira esporte é disciplina 81 o ano do esporte na Globo 7 minutos 14 segundos do segundo tempo aqui no Maracanã um para o Flamengo um para o Atlético Mineiro Moser e o Andrade de presente para Orlando Osmar Andrade Luiz Pereira matou bonito entregou de presente deixou aberta a retaguarda Eder Reinaldo não é bobo já vai se metendo Reinaldo Cerezo boa conexão na ponta para Frazão tem que acreditar mais o Frazão que lançamento para Cerezo lance normal dividido Luiz Pereira na bola Zico não houve nada Éder Éder Zico Lino descida de Carlos Alberto para a equipe do Flamengo ainda Carlos Alberto demorou demais e com o Chicão pela frente fica muito difícil o arremesso lateral é do Atlético Mineiro a marca de 8 minutos e 40 segundos os torcedores na geral já perceberam que tem uma câmera ali e tem gente até se ajeitando na frente tentativa do Atlético Mineiro pela meia direita boa recuperação de Marinho Nunes Silvestre Frazão Reinaldo aí para Frazão Mose Flamengo vai mexer vai entrar o garoto Vitor número 13 Carlos Alberto Zico Mal Lino A intenção do Bria com o Vitor Bom ele adivinhar é um pouco difícil mas está tudo bem ele deve entrar o Lino é o Vitor o Vitor exato obrigado o Vitor é o homem de meio de campo vai sair Andrade exatamente agora eu não sei esse ponteiro direito Lino ele ele não está bem desde o primeiro tempo ou porque não é bem lançado ou porque não sei lá não se adapta na ponta direita ele sempre ele também é um homem de meio de campo exatamente é o que eu ia falar ele sempre procura a sua verdadeira posição que é o meio do campo então ele vem chegando para cá meio do campo ponta de lance é quase a mesma coisa ali ele se adapta melhor então ele está perdido eu pensei que inclusive essa troca poderia até pintar aí sei lá o Adilio por aquele lado porque o Adilio é um jogador que se mexe com mais facilidade o Lino está plantado lá mas ele deve ter algum problema no meio do campo de marcação ou ele sentindo alguma coisa devolução para o goleiro Pereira número 13 para Vitor vai sair Andrade na equipe do Flamengo o que o treinador do Flamengo pretende com essa entrada de Vitor se defender mais e jogar porque acho que o Andrade não está bem palavra do Bria Cerezo Chicão Brazão Chicão bateu bateu para o gol apenas o tiro de meta para a equipe do Flamengo eu não sei se se é válido isso mas eu não concordo muito com essa posição do Bria não é que o Andrade esteja mal no meio do campo existe uma maneira de marcar errada no meu modo de ver porque o Andrade estava totalmente perdido no meio do campo porque o Adilio está muito na frente e o Zico não é homem de meio do campo é aí que eu me bato desde o primeiro tempo e sim um pouco mais do Adilio no meio do campo com o terceiro homem sendo o terceiro homem o Zico fazendo esse terceiro homem e não o Zico no meio do campo então por isso esse aperto todo em cima do Andrade então é a coisa que vai acontecer exatamente com esse menino Vitor se os dois homens não voltarem ao meio do campo lançamento de Edson Lino Edson lutando Edson falta mas o Campos Salles faz sinal ali precisa ver se é descanteio descanteio torcida do Flamengo acorda cobrança para Lino pela ponta esquerda com Luiz Pereira chegando na área do Atlético outra vez bateu o Lino olha a sobra boa para Adilio tem muita gente na frente gol de Adilio para o Flamengo ele teve a consciência e a gente dizia tem muita gente na frente e o goleiro também estava saindo porque sabia que estava com a visão encoberta então o que ele fez tocou por cima golaço do Adilio precisa ver se ele pensou tudo isso na hora mas dois para o Flamengo um para o Atlético mas ele fez a jogada para que nós acreditássemos nisso dois Flamengo um Atlético Adilio Luciano ele só tinha essa jogada ele não tinha outra jogada ele dominou fora da na meia lua da grande área viu aquele bolo exatamente você disse isso antes e ele percebeu também e tocou a bola agora isso é falha da defesa e falha também no meio do campo porque tem um homem ter sempre um homem no rebote a gente diz isso sempre quando vem um córner fica um homem fora da área porque o Adilio estava sozinho e o bolo dentro da área tem que ter um homem para segurar esse rebote que vem da defesa automaticamente se a defesa cortar mas não foi nem a defesa que cortou foi um toque do homem do Flamengo se não me engano o zico ali na frente e olha o Flamengo outra vez lançamento para Lino demorou demais deu chance ainda para o Jorge Valença voltar e atrasar para os braços do goleiro Pereira 13 minutos 50 segundos segundo tempo o Maracanã Flamengo na frente 2 a 1 Chicão Toninho Cerezo se me permite Luciano ainda dentro da minha tese prefiro ainda o Adilio vindo de trás atrás e o zico na frente do que do jeito que está jogando então mais uma razão o Adilio sempre chega com facilidade e o zico já dentro da área aí o Flamengo o zico botando para Nunes marcou bandeira impedimento marcou impedimento do centroavante Nunes mas o lance foi normal valeu o goleiro dominou está certo o Márcio Campos Salles olha a preocupação do Procópio Chicão Éder fugiu Reinaldo lançamento é para Reinaldo muito mais para o zagueiro cobertura feita pelo Maringo Luiz Pereira não evita a saída portanto arremesso lateral para a equipe do Atlético Mineiro e vai se mandando todo para o campo de ataque vai tentar empatar a partida é claro Valença Chicão Brazão Cerezo quem fez a falta não foi o Zico não foi o Vitor Cãibra veja a expressão do Toninho Cerezo e a Cãibra parece que o único remédio é esse mesmo tem um detalhe muito interessante na carreira do Cerezo Cerezo joga sem sunga joga sem caneleira sem tornozeleira joga com uma chuteira feita especialmente para ele leve leve porque ele não pode ter muito peso ele disse que se puder jogar até sem meia de vez em quando a meia fica abaixada vai cobrança de falta para a equipe do Atlético Mineiro lá vai Éder barreira do Flamengo cobrindo o canto esquerdo barreira parece que andou um pouquinho agora o Éder não vai colocar não agora ele vai bater tomou uma distância enorme e o Raul está muito no canto direito lá vai Éder deve estar no meio da barreira Esporte é vida 81 o ano do Esporte na Globo 16-2 Flamengo 1 Atlético Mineiro você já dizia o Didi não é força é jeito batendo o Raul Rosmar Carlos Alberto lançamento para Jorge Valença recebendo o Heleno sem bola dela no jogador do Atlético Osmar Silvestre Silvestre Heleno Chicão Cerezo tudo rápido Reinaldo levou de forma sensacional mas não pode deve ser proibido cartão amarelo para o jogador do Flamengo atire uma jogada de um talento e a falta cometida sobre o jogador Reinaldo saiu o cartão amarelo para ele e a barreira agora vai ser colocada no interior da grande área boa oportunidade para o Atlético o problema é o seguinte que a falta é muito mais para o lado esquerdo e o Edel tem muito mais facilidade para bater com a parte interna do pé se fosse para o lado direito seria um pouco melhor mas de qualquer forma vem que o Jorge Valença está lá também você lembra ontem a nossa conversa com o Tele quanto tempo leva para cobrar uma falta o Tele está certo aí 32 dias não lá vai para a bola Éder Jorge Valença também bateu Éder tocou na barreira esse canteio do lado direito para a equipe do Atlético que o Éder o próprio Éder vai bater que sempre é perigo também o Éder na carreira dele tem sete gols olímpicos ajeitou o fio lá vai o Éder parece que ele calcula o espaço daí a cobrança bateu fechado Frasão Éder Frasão bom cruzamento Reinaldo Marinho tirou Adílio com Carlos Alberto Lino ia embora Carlos Alberto ficou com Jorge Valença todo mundo guia a volta cruzamento Jorge Valença Raul largou é esse canteio o Márcio Campos Salles pedindo volta do Reinaldo e o Márcio não deu nada confirmou isso nova cobrança para Éder bateu bem Raul Edson Zico Osmar pegou merece cartão vermelho merece cartão vermelho porque ele foi para a bola sentiu que não tinha mais a bola e acabou acertando o Zico não saiu cartão nenhum nem um papo não nem um papo pelo menos falar alguma coisa para o jogador não rolando ganha bem Zico muito bem acreditou Zico buscando o Nunes Silvestre chegou Osmar 20 minutos segundo tempo Maracanã 2 a 1 para o Flamengo Heleno Chicão vai descendo Jorge Valença Cerezo Robô de Lino impedido na mesma linha Marco Bandeira confirma o árbitro esporte e dedicação 81 amplo do esporte na Globo lançamento de Raul para o campo de ataque do Flamengo Nunes lutando ali com Silvestre recuperação Osmar Valença se quiser Cerezo Reinaldo pelo miolo saiu do beck já voltou para a grande área Éder Cerezo Chicão vai para o Raul e aí começa tudo de novo a equipe do Flamengo com Moser Rosi jogando mais pela meia direita Cosmar bem Toninho Cerezo defesa totalmente aberta olha o Frazão Reinaldo de primeira Luiz Pereira Frazão procura a ponta realmente ainda Frazão todo mundo a procura de ponta é rapaz coisa fica difícil deposição do Flamengo Luiz Pereira ali com Raul está jogando com Moser neste sábado três da tarde muito esporte para você e depois Brasil e Chile direto de Ribeirão Preto Edson Valter Chicão não gostou na ponta ainda está colocado o Marcio Campos Salles o local da volta Zico o Gil Nunes bom lançamento boa saída do goleiro Pereira 23 segundo tempo dois Flamengo um Atlético demorou demais Jorge Valença Zico na dividida com Chicão pegou a perna do Zico outra vez Valença em cima de Edson Zico Vitor Lino ninguém entendeu o que ele quis fazer vai o Atlético para o campo de ataque com Éder fugir Reinaldo Foz Frazão Cerezo ainda Cerezo recuperação errada de Moser Heleno Reinaldo já ganhou já ganhou de Luiz Pereira pé esquerdo que susto para o goleiro Raul para a retaguarda do Flamengo ele sozinho com a bola com Luiz Pereira ganhou fácil Lens fácil está se lamentando até agora Reinaldo a torcida a torcida do Flamengo está pedindo para que o Lino saia e o Bria vai atender encarar uma torcida do Flamengo é difícil Heleno Chicão 24 do segundo tempo Procopio fica quieto calmo Heleno se mexendo ali pela meia esquerda Chicão tentou fazer a volta conseguiu cobrança para o Atlético Mineiro o Eder já se apresenta 2 a 1 Flamengo vai atrapel no time do Flamengo vai atrapel deve sair o Lino barreira cobrindo o canto direito do goleiro Raul Eder na bola Chicão vai para a grande área bateu para o gol eu esperei lá pastor todo o Flamengo no campo de defesa não tem ninguém por aí Osmar Toninho Cerezo boa bola para Reinaldo marcou posição irregular vai assinar a súmula Peu uma saída de Lindo o quarteiro direito sai um ponta de lança entra outro ponta de lança só que na ponta direita bom ele fez uma modificação aqui agora de última hora o Edson está sentindo a perna esquerda e pediu para sair então continua o Lino vai sair o Edson ponteiro esquerdo vai precisar explicar isso para a torcida antes que aconteça alguma coisa exatamente então é mais uma adaptação porque o Edson sim é ponteiro esquerdo e o o o o o o Peu é ponta de lança quer dizer é é deixar a gente tonto não dá pra gente entender agora tem um detalhe o Edson olhou falou sou eu que vou sair é é é é é é nervoso o Bria aqui no turno deve estar o Edson levou um susto ele abateu o arremesso lateral Adilho bom lance para o Flamengo Nunes que calcanhar olha a chance para o Lino era a chance para sair consagrado do Maracanã daria praticamente números finais aos 27 do segundo uma boa jogada do Nunes teve reflexo de calcanhar a situação do jogador na partida isso tem uma uma influência terrível você vê que ele chegou nessa bola todo desconcertado e não acreditando nele olha o Atlético Jorge Valença Luiz Pereira acaba cometendo falta favorece a retaguarda do Flamengo o esporte a disciplina 81 o ano do esporte na Globo cobertura feita pelo Silvestre Peu Zico ele viu bem viu bem Nunes boa oportunidade para o Flamengo Nunes difícil passar pelo Osmar é o certo Peu ganhou do primeiro ganha bem do segundo boa jogada o torcedor se sente maravilhado ele pediu a entrada o homem vai lá e já faz uma jogada dessa o torcedor do Flamengo leva a ponta a pena o jogador Peu garanto a você que na ponta esquerda não leva não leva lá na ponta de lança lá pelo miolo e tal aonde ele trabalhou a jogada porque o início da jogada foi trabalhada por ele no meio do campo exatamente aonde ele conhece agora ele está deslocado por aqui mas não vai nunca trabalhar aqui pela ponta esquerda tinha sim é que puxar o Nunes para cá o Nunes jogaria de centroavante e deslocando pela ponta esquerda abrindo espaço para que esses homens deslocados de suas posições penetrassem nas suas verdadeiras posições aí tudo bem e não é difícil não o arremesso lateral é para a equipe do Atlético Toninho e Cerezo Reinaldo Brazão Reinaldo está dividido meu Reinaldo puxou tomou fácil e agora ele vai no meio de todo mundo ali média Zico tentando Nunes vai lá para a ponta direita Nunes boa bola para Lino Zico penetra ganhou olha o gol grande intervenção de Pereira na base do reflexo deu o arremesso lateral para a equipe do Flamengo Lino ainda o Flamengo mal presente para o Frazão Toninho e Cerezo ainda Cerezo saiu da falta domina bem protege bem Reinaldo começou com o Cerezo em entrar o Eder está gesticulando ali parece que não gostou da criatividade do Reinaldo com as duas modificações que fez no time a entrada de Vitor olha aí Eder falta cresceu o Flamengo né Bria cresceu o Bria está nervoso uma preocupação de segurar esse 2x1 aí e o Procópio agora chama o jogador Renato número 13 dá instruções e ele já vai assinar a súmula Renato número 13 mais uma oportunidade para o Atlético 31 e 30 Eder vai sair o Chico vai bater eu estou colocando Procópio vai jogar para frente entra Renato número 13 e sai Chicão número 8 está certo Procópio ele está perdendo o jogo de 2x1 ele tem que tentar tudo desde o segundo gol do Flamengo o Atlético estava fechado estava jogando bem desde aquele segundo gol do Adilho o time do Atlético se perdeu totalmente porque abandonou o meio do campo seu meio do campo foi para o ataque e a sua defesa ficou vulnerável exatamente porque não tem aquela proteção do meio do campo aonde o Flamengo está deitando e rolando embora tenha jogadores fora da sua verdadeira posição mas se tornou fácil exatamente porque o Atlético abriu abriu acertadamente que ele perde de 2 ele tem que ganhar o jogo ou pelo menos empatar ele vai tentar perder de 8 mas pelo menos empatar o jogo ele tem que sair para a briga e é exatamente isso essa modificação que fez o Procob tirando o Chicão e entrando o Renato já que o Renato é mais é um pouco mais veloz vamos dizer assim do que o próprio Chicão não adianta ter um jogador plantado ali se ele tem que ganhar o jogo o Raul dizendo inclusive tocar a bola ganhou bem o Renato Éder o Casal Beto tinha se mandado ainda Éder Luiz Pereira na marcação ganha bem o ponteiro tocou na trave como o braço tocou no braço do Luiz Pereira na volta da trave tá aí a explicação houve o toque mas Campos está dizendo que não houve nada Luiz Pereira Lino Peu pensamento de Zico na ponta esquerda para Nunes 2 a 1 Flamengo 12 minutos para terminar levou Nunes o Orlando acabou colocando pela linha de fundo o escanteio pela ponta esquerda Muita preocupação na retaguarda do Atlético Mineiro com a cobrança desse escanteio vai para a bola Lino bateu mal de presente para Torinho Cereza Brazão desce pela ponta direita Renato lançou mal mas na dividida quase leva Esporte e disciplina 81 o ano do esporte na Globo em Moça Bonita primeiro gol do Botafogo 1 a 0 frente ao Bangu Mendonça aos 35 do segundo tempo Mau Silvestre Pereira está ganhando tempo Silvestre Renato ele de novo Renato Éder volta cobrou Heleno está valendo Jorge Valença Heleno Toninho Cereza abertura na ponta direita para Orlando Orlando Brazão Flamengo e Atlético estão na mesma chave que Colorado e Uberaba que estão jogando entre si hoje no Paraná na quarta-feira o Flamengo vai a Uberaba enfrentar o time local e o Atlético recebe da quinta-feira no Mineirão o time do Colorado Heleno 9 minutos para terminar 2 a 1 Flamengo Atlético pressionando Reinaldo Toninho Cereza Renato Cereza 12 e 2 medidas chama a atenção do goleiro Raul e deixa para cobrar uma falta o que eu disse ainda há pouco 32 dias 2 pesos 2 medidas Silvestre Silvestre com Nunes mas que bola que ele deu para o Nunes batendo para o gol e errando se ele levanta a cabeça e vê o Peu ele olha o Peu penetrando e toca para o Peu e entra com bola e tudo há uma agitação naquibacada você viu aí agora muita briga Heleno 37 Renato marcado pelo Vitor vai embora Renato e a bola colocada pelo jogador Mose esse cantinho para a equipe do Atlético Mineiro quem ajeita é Frazão mas quem vai bater é o Éder que vem lá da porta esquerda 38 tem um vazio não tem ninguém por esse lado Zico Peu Osmar Descendo Éder Virou bem Toninho Cerezo ganhou do primeiro bateu para o gol que chuteca maravilhosa de Cerezo merecia o gol Toninho Cerezo uma bomba na trave o Raul só olhou Carlos Alberto sentiu o ombro Toninho Cerezo com o silêncio no Maracanã devolveu o Raul Silvestre outro presente do Silvestre para o Nunes Há tempo ainda Luciano está tão fácil nós falávamos isso ainda há pouco o time do Atlético está todo na frente vai chegando aí Reinaldo ganhou do primeiro mas não pode parar o lance errou o Márcio Campos Salles Reinaldo dominou ganhou e invadiu estava levando com muita vontade Procopio chegou até a sentar é para menos Reinaldo já ia absoluto dentro da grande área mas eu estou dizendo o tipo do Atlético está todo aberto o Nunes está sendo egoísta sempre tem um homem encostado com ele sai um para brigar com o Nunes vem outro na cobertura e chega sozinho um homem do Flamengo ele tem que tocar a bola já por duas vezes outro bom momento para o Atlético Mineiro 40 minutos 20 segundos Éder na bola e agora bem próximo a grande área ele que fez o gol do Atlético no primeiro tempo cobrando falta confusão na barreira ali agente do Atlético do Flamengo lá vai Éder que tiro olha o gol do Atlético pintando tocando pela linha de fundo o escanteio pela ponta esquerda abraça para Éder a pressão é do Atlético lançamento fechado perigoso Raul espalmando pela linha de fundo novo escanteio vai procurando vai martelando o Atlético vai atrapalhar o Éder tá nem bom arremesso lateral esporte é vida 81 ano do esporte na Globo paraleza paraleza a partida o Márcio Campos não vale nada o Nunes está correndo o jogo está paralisado agora se é que lá dá cartão amarelo para o Nunes se ele vai dar o cartão a gente não sabe mas se ele está correndo em direção ao Nunes para diverti-lo vai vai dar realmente o cartão olhou a cor do cartão amarelo agora ele volta o campo todo vai lá do outro lado Luciano eu não acho certo isso a medida errada está lá o jogador pode não ter escutado pode alegar isso uma corrida a galera toda gritando ele pintando na frente dos três zagueiros levantou Éder Cerezo a sobra Renato partiu ali com o Jorge Valença Heleno Éder Alta Alta Esporte a disciplina 81 anos do Esporte na Globo é bateu errado o Raul está pedindo muita calma olhou ali para o placar 43 só faltam dois vai para a cobrança Luiz Pereira do tiro de meta fechou para o Raul bola não não saiu da grande área levantou levantou Raul Zico deu Zico Nunes Vitor Descendo Lino com Carlos Alberto Renato ainda Renato Cerezo está livre ali leva vantagem o Atlético Cerezo foi falta bateu Cerezo Renato estava um pouco desatento terminou em Moça Bonita Botafogo 1 Bangu 0 todo mundo brigando pela aposta de bola 44 minutos 30 segundos carrinho na bola Silvestre Osmar o Atlético tem agora 30 segundos para tentar o gol de empate convenhamos não é a missão muito fácil não Luiz Pereira Beu Luiz Pereira perdeu a bola numa hora errada Heleno Toninho Cerezo 44 minutos 40 segundos Éder 45 agora o arremesso lateral para a equipe do Atlético Mineiro torcedor do Flamengo pedindo para terminar o jogo Renato escanteio para o Atlético definitiva oportunidade Aterradeira Tem que cobrar logo Lá vai Éder Afasta Lino Raul pedindo para sair da área os derros fim de jogo fim de jogo 2 para o Flamengo 1 para o Atlético Mineiro rs bar bit rs v 1 para o Atlético Mineiro Obrigado.